Olá pessoal, este é o canal Fenix Trânsito. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre vistoria de veículo, o que é e como proceder. Este é o vídeo número 900 do canal Fenix Trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a vistoria de carro é executada na esfera estadual e segue critérios uniformes em todo o país. Neste vídeo serão abordados os procedimentos necessários para a realização da vistoria em São Paulo. O objetivo da vistoria é assegurar a legitimidade da propriedade. A autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação, além de constatar se os equipamentos obrigatórios estão em corretas condições e se o veículo conserva suas características originais. Conforme o motivo que leva a vistoria, ela pode ser classificada como Vistoria para transferência de veículos Laudo veicular E laudo de vistoria ou vistoria em trânsito O que é preciso verificar previamente O CRV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, devem estar em condição regular O IPVA, seguro obrigatório, e eventuais multas e demais encargos relativos ao veículo, devem estar quitados Verifique os componentes do veículos Verifique os componentes do veículo que serão examinados na vistoria Equipamentos obrigatórios como buzina, chave de roda, triângulo, quebra-sol, velocímetro, espelhos, retrovisores e cintos de segurança Os pneus devem apresentar uma boa condição de conservação e funcionamento Os pneus devem estar em boas condições e não podem exceder os limites da carroceria Além disso, o veículo não pode estar rebaixado Os vidros não podem ter rachadura e o limpador de para-brisa A iluminação das portas devem funcionar sem dificuldade Caso o veículo possua insufilme, que é película protetora O mesmo deve atender o padrão permitido por lei Essas películas são proibidas no para-brisa Espera-se ainda que os números do motor de chassi sejam bem visíveis E que o veículo não tenha uma emissão anormal de poluentes Vistoria passo a passo A apresentação dos documentos para a vistoria varia em função do tipo de vistoria e seu solicitante Para exemplificar Vamos tomar como base a realização da vistoria realizada para transferência do veículo Documentos necessários Versão original do CRV e CRLV do veículo Cópia e original dos documentos de identificação pessoal do proprietário do veículo CPF e comprovante de residência Além disso, é preciso pagar a taxa de transferência do veículo Primeiro passo Você pode preencher o formulário RENAVAN Que é o Registro Nacional de Veículos Automotores no site do DETRAN de São Paulo Segundo passo Levar os documentos necessários e o formulário RENAVAN ao posto do DETRAN para a realização da vistoria Terceiro e último passo Levar o laudo oficial até a unidade de trânsito e registro do veículo A vistoria pode ser feita pelo proprietário do veículo Mas ele pode ser representado pelo cônjuge de pais ou filhos Desde que levem os documentos que comprovem a ligação Também é possível fazer uma procuração com firma reconhecida por autenticidade Autorizando um terceiro a realizar a vistoria do veículo Mais dúvidas? Se ficou com alguma dúvida, fique à vontade e escreva nos comentários Iremos respondê-lo em breve O canal Fênix Trânsito tem todo o material de dado pedagógico em vídeo E inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN Acesse o canal Fênix Trânsito Educação e Segurança para o Trânsito Acesse o canal Fênix Trânsito tem todo o material de dado pedagógico em vídeo E aí E aí E aí E aí E aí